Me desacatou Me desacatou Vou lhe reprovar Passe na memória Ei de me vingar Diga porque você me deixa a casa E vai para o dia Me desobedece Oi neném Perga essa mania Meu bem Diga porque você me deixa a casa E vai para o dia Me desobedece Oi neném Perga essa mania Bancada não dá jeito Por mais que eu lhe bata Pois já não me respeita E sempre me desacatou Se ela não mudar O seu procedimento Vou deixar humildecinho Adeus a seu mau elemento Eu vou deixar humildecinho Eu vou deixar humildecinho Eu vou deixar humildecinho Eu vou deixar humildecinho Que possa se contáguer Eu vou deixar humildecinho Eu vou deixar humildecinho Vou deixar humildecinho Passem de fogo Me desagradou, vou lhe reprovar Guarde na memória, deixe-me vingar Diga porque você me deixa a casa e vai para o dia Me desobedece, oi neném, pergêção mania, meu bem Diga porque você me deixa a casa e vai para o dia Me desobedece, oi neném, pergêção mania